E aí pessoal, tudo bem? Então eu estou criando essa videoaula para ensinar a vocês como fazer, como criar um relatório TXT e passar ele para o Excel. Vou demonstrar primeiramente como faz essa operação, depois vou mostrar o código e depois vou mostrar como importar esse arquivo para o Excel. Vamos lá então. Então eu tenho aqui a minha base de dados, onde tem todas as informações que eu preciso pegar. Então aqui tem a minha pasta, a minha pasta TXT. E aqui vai ser impresso o meu arquivo. Então vamos lá, vamos fazer o teste. Criei o arquivo. Então está criado o arquivo aqui. Abri meu banco de dados. Ok, criou certinho. Então agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou vir aqui no meu banco de dados e vou alterar a terceira linha e colocar teste 1. Vamos alterar o nosso banco de dados lá. Deixa eu ver se consigo abrir os dois juntos. Vamos abrir de novo. Então já está alterado. Vamos ver se a gente consegue abrir os dois juntos. Ok. Então o primeiro arquivo que a gente fez tinha cliente 3. Com a alteração, virou cliente 1. Então está certinho aqui. Então a gente pode perceber que já está pegando, alterando, criando o TXT e alterando os dados. Então aqui é a pasta onde a gente vai estar criando o arquivo. Então vamos ao código. Então vocês vão criar uma conexão PDO. Essa conexão PDO eu já ensinei em aulas passadas. A minha vossa é meio fanha e meio complicada, mas porque estou gripado. Então vamos lá. Então vamos criar uma consulta PDO. Onde a gente vai buscar a tabela de nota fiscal. Então a gente vai criar uma execução. E contar o número de linhas que existem nesse banco de dados. Nessa tabela. Então a gente cria uma variável linhas e vamos indexando aqui a nossa consulta e fazer a função de contagem. Então na variável caminho a gente cria, a gente define na verdade, aonde vai estar o nosso arquivo. É TXT. Então eu criei a pasta TXT na minha pasta raiz. E coloquei como nome arquivo.txt. Aqui o arquivo pode ser qualquer um. Então eu criei a variável handle, onde vou estar usando a função fireopen, que é escrito como fopen. Mas quer dizer fireopen. Ou seja, abro o arquivo. Onde vou estar colocando aqui o caminho, o nome do arquivo e a extensão do arquivo que eu quero abrir. Como tem três denominações aqui. O R, quando é só R, vem de read. Read, quer dizer, leitura. Quando é R+, você pode então fazer a leitura. Você pode ler e subscrever. Quando é W, você vai ter write. Então é só a escrita. Não a leitura, mas a escrita. Então criamos a variável caminho, criamos a variável para abrir nosso arquivo. E vamos então o nosso for it. Então consulta. Eu vou pegar aqui e criar uma variável conteúdo. Onde vou estar passando uma quebra de linha. E vou estar pegando então os meus dados do lado da minha tabela. E eu vou usar a vírgula. Aqui é muito importante usar. Pode ser um ponto e vírgula, pode ser vírgula, não importa. Mas eu gosto de usar vírgula. Vamos usar a vírgula para poder puxar lá no Excel. E fazer com que o Excel leia e na verdade ele entenda. Que ele entenda que cada informação que vier após a vírgula é uma coluna, é uma informação diferente. Então temos aqui conteúdo. A gente vai estar adicionando várias informações. Pegando todas as informações do banco da tabela. E aqui eu crio um file existo. Então, ou seja, se não existir o arquivo txt, vou pedir para ele criar esse arquivo. Vou abrir esse arquivo. Vou estar abrindo o arquivo. Vou estar escrevendo o arquivo. E vou estar criando o arquivo txt. Caso contrário, se existir o arquivo txt, eu vou estar escrevendo ele, usando a mesma função de cima. Esse file white, ou seja, arquivo descrito. Ou escreva no arquivo. Não sei qual tradução é certa. Então aqui fecho o if. E aqui eu fecho o else. E depois do else, então uso o file close, que é o f close. E vou estar fechando então o meu diretório lá e meu arquivo txt. Então aqui eu criei um echo para dar a informação, um alerta. E criei também um redirecionamento. Assim que a pessoa passar por essa página, vai ser direcionado para o arquivo que eu desejo que ele tenha lá. Ok, tudo bem. E agora, como é que a gente vai fazer? Criamos o arquivo. Então a gente tem o nosso arquivo criado. Agora o passo, um passo agora é baixar esse arquivo. Então vamos baixar. Vou estar baixando o arquivo. Vou estar escolhendo onde eu quero. Baixar. Então vamos botar aqui na pasta de área de trabalho. Uma coisa muito importante. Na verdade, nesse botão, na verdade, nesse link, ele tem um atributo que eu descobri hoje ainda. Que é o atributo download. Opa. Deixa eu pegar aqui. Que é o atributo download. Esse atributo, quando é link, ele força o download. Porque tem vezes que você vai abrir um arquivo, ele abre na página. Mas o teu cliente ou você não quer que abra na página, quer baixar o arquivo. Então você põe esse atributo download, ele vai baixar. Caso você queira atribuir um nome, ou fixar um nome para esse download, então você vai colocar aqui, depois desse atributo, sinal de igual, vai abrir as duas aspas, né? E vai colocar o nome do arquivo que você deseja que ele tenha. Então é isso, uma coisa que eu descobri agora há pouco. Então hoje é Natal, então hoje vai ter TNT. Então tudo bem. Tudo bem, então temos o nosso arquivo. Agora a gente vai abrir o Excel. Vamos vir aqui em dados. Eu estou com o Excel 2013. Então aqui temos DTexto. Então vou importar do texto. Vou vir aonde está o meu arquivo TXT. Vou importar. Aqui é muito importante, pessoal. Antes de falar isso, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui a visualização do arquivo, olha como que estava sendo passando pra nós com o arquivo. Então temos a primeira linha que está em branco, porque a gente dá ao cliente. A opção de ele colocar os títulos, né? Então a gente deixa a primeira linha em branco. Então é assim que vai ser visualizado o nosso arquivo aqui do TXT. Então aqui, muito importante aqui. É você colocar, escolha o tipo do campo que melhor descreva seus dados. Então põe em delimitado. Avança. Aqui, você coloca vírgula. Caso você... Olha só qual é a diferença. Olha como que estava agora. Então por isso que eu falei pra vocês aqui, colocar vírgula. Caso vocês quiserem colocar ponto e vírgula, podem colocar ponto e vírgula. Aí você tem que vir aqui e botar ponto e vírgula. Tirar a tabulação. Então é importante botar, deixar ele certinho. Olha como ele não pega, ó. Porque ele está tendendo. Aqui está pegando, mas ele vai dar erro depois. Ó, está pegando certinho. Então como eu atribuiu aqui como vírgula, tem que colocar aqui no Excel vírgula. Vamos avançar. Aqui eu deixo geral, né? Não gosto de mexer. E mando concluir. Aqui ele está pedindo se você quer deixar nessa planilha, ou quer criar uma nova planilha. Não, vou deixar nessa aqui mesmo. Então apareceu os dados pra mim lá. Aqui o cliente vai preencher, né? Então, aí ele pode fazer o jeito que ele quiser lá. O importante pra nós é isso. Que você faça esse script e ensine como importar. O resto é com o teu cliente. Ele vai ter que botar os títulos, né? Colocar as cores que ele quer. Fazer as formas que ele deseja, né? Tudo isso é com ele, entendeu? Então, era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me mandando um e-mail. Vocês podem também estar acessando o meu site, né? O site do JS Desenvolvimento Web. Ele está simples ainda, porque não tive tempo de mexer. Mas eu vou mexer nele ainda. Vou deixar ele legalzinho. Então, aqui tem meus clientes. Então, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, vocês podem mandar um e-mail para mim. Nesse endereço aqui. www.atendimento.jsdesenvolvimento.web.com.br Então, até a próxima. Até mais.